Você sabia que tem os blocos certos para fazer cada amarração na sua casa de bloco estrutural? Como você está vendo nesse exemplo aí, está sendo usado dois blocos de 39. Então, com esses blocos aí de 39, dificilmente vai conseguir uma amarração correta. Por quê? Porque ali naquele canto, a gente tem a largura do bloco, que é de 14 centímetros. Então, a amarração, a gente não vai conseguir fazer corretamente, porque o bloco de 39, ele só vai montar ali em cima do outro bloco, 14 centímetros. Então, naquela parte ali, que está ficando o espaço de fazer o encaixe do próximo bloco, está ficando menor. Isso quer dizer o quê? Que quando você for fazer a continuação da parede, todos os blocos que ficarem ali naquele lado, vai ficar fora de amarração. Então, o que vai acontecer? Com esses blocos fora de amarração, você não vai ter a parede estrutural. Você vai ter uma parede de vedação muito mal feita, fora de padrão. Que, na verdade, o padrão é pegar ali as amarrações sempre no centro do bloco. E como fazer o certo? Os blocos têm um padrão de tamanhos. Tem bloco de 39, tem bloco de 34, tem bloco de 54, tem bloco de 19. Então, para a gente ter a amarração correta com esses blocos, a gente tem que trabalhar com as medidas para cada parte. Ou seja, aí no L, a gente tem que trabalhar com o bloco de 39 e o bloco de 34 para fazer a amarração correta, como você está vendo aí. Então, fazendo desse jeito, dificilmente você vai perder a amarração aí na sua parede. Dá uma olhada aí que ele pega exatamente ali no centro do bloco de baixo. Por quê? Porque foi usado um bloco de 39 e um bloco de 34. E para fazer a continuação, você vai ver aí que a continuação vai ficar perfeita. Porque aí a gente já garantiu a amarração ali na quina, na parte inicial. Então, é muito importante para quem vai trabalhar com bloco estrutural, ficar sabendo disso. Que eu já vi algumas situações que as pessoas querem usar o mesmo bloco para fazer as amarrações e não conseguem. Aí vai ter que estar quebrando o bloco e não é o certo. O certo é ter que trabalhar com o bloco inteiro. Se você quiser saber mais sobre como fazer esse tipo de bloco e como fazer uma casa de bloco estrutural, eu vou deixar aí na descrição o link de uma playlist onde tem todo o passo a passo para você conseguir fazer aí os blocos e também a casa com blocos com padrão aí passado por engenheiro, por arquiteto e tudo mais. Então, aí como você está vendo, fica perfeito. Por quê? Está sendo usado o bloco correto aí nas quinas. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como é que a gente consegue a amarração se por acaso essa amarração aí fosse em cruz, por exemplo. Fosse uma divisão aí de dormitórios. Então, aí já é um outro tipo de bloco que vai ser usado. Mas isso aí eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo. E aí, fala nos comentários, você sabia que para fazer esse tipo de amarração com bloco estrutural existia essa variedade de blocos? Ou você achou que simplesmente era comprar a mesma medida igual a tijolos e sair fazendo a amarração normalmente? Às vezes, por falta de explicação sobre essa questão, as pessoas acabam começando aí a fazer uma casa com bloco estrutural e acaba saindo ali das amarração. E a parede de bloco estrutural, ela é autoportante. Ela que vai segurar aí todas as cargas da própria parede, laje ou telhado. Por isso que é muito bom ter sempre o cuidado de trabalhar com o material correto.